Olha o meu garoto aí de novo né, nosso querido Stove né, fazia um tempo já, mas bom, decidi jogar com ele e decidi também cara, chamar os meus amigos, chamei os guri, e bom, a gente se reuniu e decidimos, por que não né cara, vamos fazer aquelas plays maravilhosas de head-on né, de cabeça, Jane, perk do armário, maravilhosa, porque assim cara, quando tu tem 4 amigos focando da head-on no killer, você não quer saber de ganhar a partida, você quer saber de provocar o cara até ele, sei lá cara, dar um mortal pra trás, cheio de cebola, um duplo twist carpado, cheio de cebola e é isso, tá ligado, então assim, tô fazendo essa introdução também só pra não começar o vídeo do nada né, às vezes é meio confuso pra quem assiste, mas é, a ideia mora aí, eu espero que vocês curtam esse vídeo né, claro, então, deixa o gostei pra apoiar, claro, seu comentário e compartilhamento, e é isso, bora seguir pras partidas então. É, no DBD Mobile, só que, é, obviamente é aquela versão sem tá na licença, porque o Asker acho que não foi pra licença no DBD Mobile, gente, é uma coisa tão horrorosa, é, é asquerosa, eu vou procurar depois de mandar, Pulei Locker, quero nem saber, quero nem saber, quero nem saber, pulei Locker, eu vou pegar a caixinha lá, eu vou salvar alguém lá, oh, qual que é o time da bombinha, velho, nunca lembro, é, quando eu tiver metade, quase no ombro, cara, não precisa ser assim, um pouquinho antes disso, ó, uns 2 segundos, quando, quando seu coração mandar, uns 2 segundos, por aí, é porque, Tá com o Adam do prazer, porque ou eu taco muito cedo, ou taco muito tarde, ixi, só para, quase aí, você tá dentro ou fora, fora lá? Aham, fora, tô lá naquela, não, tô ok, tô ok, tô ok, acabei, 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 só tem a cheque aqui, né, de bom, assim, não, tem, a escola é boa, não, a escola é boa, a escola é boa, é boa, Nossa, mas como respeito também, né, ô, vergonha, ai, como erra, ô, Beiko, cadê o C, Beiko? Ele tá, ele tá no carro da escola, não da frente, atrás, ah, você sarva ainda assim, tá bom, Você vai aonde? Bota aqui, bota, vem trabalhar, vem, vai, vai, ai, Schumacher, eu fui conferir se ele ia salvar, Ai, Zé da Pinga Cadê, cadê a cara do estilo, prestigiada? Hoje é lá que eu vou ver se dá pra entrar algum loco lá Ô, já fez a flashbang já? Vou sentar de flashbang Não, 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 não sei não Um vídeo só pra loco Oi Tá me vendo aqui em cima? Entrei na uma maliguice Pera aí Na primeiro quartinho Eu vou dar uma volta, vou aí, fica aí Tá Fica aí Você ligou, né? Você entrou no quartinho, né? É É? É aqui? É aqui Aqui, aqui Eu vou pegar a caixa porque tá... Esse aqui, né? Deixa que eu vou, deixa que eu vou Não, já tá aqui na frente Ih, invocaram ele Ai, que... É, ele veio E foi bom? Vem cá, vem cá Passa aqui, ó Passa aqui, ó Que que é isso, Bacon? Acertou Pegou Ô, louco Acertei Acertei as bombinhas Entrou, locker Vem pra check, vem pra check O Drake não é incompetente, galera Passa Eu vou entrar no... Ele sabe, ele sabe, ele sabe Ele sabe, ele sabe Entrei, 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 entrei Ele sabe, não, não, vai de primeira Ele não volta, ele não volta, ele não volta Ele só... Vai Boa Vazei, vazei da check, foda-se Eu vou entrar, eu vou entrar, calma aí, calma aí, segura o senão Calma que eu não... Não, ele tem, ele tem Meu Deus Ele tomou algo Ele, foda-se, olhando, louco Ai, Deus Ele me viu, ele me ouviu, ele tem ouvido Eu vou entrar, então Otário Ah, não posso agora, não posso agora Eu não sei o que é dele, eu só... Muito arriscado, Drake Ele pulou a janela Eu tô adorando ver as formigas com vínculo Entrou, 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 entrou Calma Calma Ele é da van Ela tem... Não, olha, 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 pau pau, 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 pau... Ixi Maria Não dá, não pega Pau, alto Pego Pego Ixi? Pegou? Pega no pau, sim Não sei como a hitbox deixou atravessar ele, você acredita? Vou voltar pra check se possível Ai, ele me viu Eba Se cair aberto Talvez Salve Talvez Ai, mãe, mãe Eu vou de base Eu não vou de base Eu não vou de base Eu vou pra palet Eu vou pra palet Ai, 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 ai Eu drogo Obrigado Esse dia é o contrário Fudeu Mano, eu fiz errado Eu fiz errado Era pra eu ter... A corrente não deixou coisar você Era pra eu ter... Mano, eu perdi pra do lado Tá voltando, tá voltando Eu ia dar uma CJ e granada nele Puta que pariu Ele viu você se não, ele viu você se não, ele viu você Viu mesmo Viu não, viu não Ele sabe que você tá aí Ele sabe Ele tem uns conhecimentos por aí Ele sabe Sabo demais Ele desceu Desceu Pega Droga Ele sabe Ele sabe Ele sabou Ele sabou Ele veio no cantinho Já evitando já, safado Ai Vou fazer minha flashbang ali Se eles se importam Puta, mas eu sei não falar Vou... Não, você, você, você Sai já Eu vou lá pegar a caixa pra gente Tá ficando crítica já Puta, tá mesmo Eu vou farmar minha flashbongas aqui Eu serve, eu serve Eu serve Eu serve, tá serve, amigo Fica tranquilo Confio no pai, hein Confio Confio Minha flashbongas aqui Toma Puta janela Eu vou entrar na alma Não vou não Ele tá louco Sai louco Sai louco Sai do beijo Ele tá louco Ah, ele tá vindo tunelagem É, vai tunelar, vai tunelar Eu não tenho lanterna pra ajudar ele, viu Acabou tudo pra mim Também não tem nada, não Eu tô full só com redom e vigília Tenta cair próximo da escola aqui, mãe Não tenta cair agora de experimento Que eu tô sem teste de game Eu vou cair, que não tem pallet aqui E dropar Ah não, tem Ele tá escolar Não Não Os dois saiu o Insta do game pra ajudar Eu não sei nem o que foi que ele fez aqui pro Palabén Mas é possível Tá indo pra check Pode ser Beleza Ah, mano Ih, ih Ah, eu trazei Nooo Você está ligado ao armário Onde, 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 onde Onde Me cura Mano Pera, pera, pera Pera, pera Que jogo bom Eu vi tu travando Eu vi Que merda, cara Ah, ele não vai Ele é cego, ele é cego, ele é cego Ele é cego, ele é cego Segue o surf Mudo Ele não sabe, ele não sabe Vai embora Ele não sabe Ele sabe de um ali, ó Ele sabe de um, mas e eu também Mano, se ele pegar o Lamp Passa Levanta ele, levanta ele Pega ele Levanta ele Levanta ele Pega ele Pega ele Tô na escola Aleluia, né? Tô bom Tô bom, né? Realmente Filho Família, eu tô apertando Ele tá no... não, eu tô apertando W com ele aqui total Nossa, ele vai achar a caixa Que controle é esse aí que tem W? Que controle é esse? Ah, não Nossa, esse mid-ball de fome é Eu vou terminar esse aqui, já tá indo aí Beleza, Pinhead A minha frente boa aí Eu não consigo te lançar Não, eu tô dentro do locker Ah, então Curta Ou ele tá vindo aqui? Não Alguém vai lá na... ah, eu vou desfilar É, eu tô vendo um menino ali Entrou na... na armada Pegava pra te ver Merda, cara Errei Não, não Foi moleque Foi moleque Vai na D-Box Por favor Vai na D-Box Nossa, ele vai achar a caixa Ele vai achar, ele vai achar Passou por ela agora Ah, mas já estourou Não... a gente só vai gritar Que bosta Puta que pariu Ele pegou na bola? Pegou Vai trabalhar? Vai trabalhar? Não, eu fiquei, né? Vai trabalhar Atrás já... não vou não Ok, deu Tá vindo aqui em mim, velho Vê Pisco Lentamente Ai ai Boa Para, 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 para Eu tenho medo escuro Ele respeitou o locker, velho Ele tá com medo, tá vindo Arrombado Você tem o locker de mim Ah, não Eu parei, parei de brincar com ele Não, o último gancho sei não lá no locker É a nave da louca, tio Ah, entretenimento Deu ser, deu ser Sego Não sei se sego não é Você quer tanque? Ah, cara Eu tô numa pallet Assim, tá ligado? Ai Eu não quero um tanque não Eu quero um jato Particular, tá bom? O que que tá fazendo ger aonde? Quando? É Tô vendo o menino rapaz Girar e girar É isso aí, família Eu tô vendo alguém agachado ali Com uma flashbang na mão Não tá vendo nada não Tecnicamente eu sou invisível Tô invisível Tô invisível Vou fazer Vou fazer outro gerar Nossa, aqui é uma deadzone Do caraca Tô invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível É, alguém pega Não, tá the box, gente Esquecemos de novo da the box É foda Tá na casa da dor Eu vou Eu vou Vai lá, vai lá, vai lá Tô indo, tô indo Tô indo Que que é isso? O Discord tinha bugado Não tava conseguindo falar Alguém pega lá a caixa Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo 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 Tô Tô indo Tô indo Tô Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Eu tô no lock daquela porta quebrada Mano, o Beacon O Beacon não tá abençoado Ele tá dando rollback pra caralho Mano, eu tô no lock daquela porta Nossa, que palha Ô Beacon, você joga Ixi, toma mole, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bosta, véi Ai, véi, sinceramente Um caba desse daí, mano O outro já tá agachado de lá Olha isso, cara Tá tudo lagado Alô? Oi Pode também Pode me coisar aqui Eu não conseguia sair do base porque toda hora eu tava voltando pra escada Bora só bullinar ele, eu não quero mais ganhar essa partida Eu quero só acabar com a vida Ah, eu larguei mão já também, vou bullinar ele Vou fazer um Uma flashbang Ué, cadê ele? Ele tá na forca Ah, ele tá lagando também Oh, alguém se disponibiliz... Nossa, calma que essa palavra é difícil Disponibiliz... Alguém se disponibiliz... Ixi, mano... Não consegue, né? Alguém se disponibilizaria Tomar um catch no armário Pra tentar fazer o tempo de uma... Só pelo meme? Só se eu tiver ferido Check, check... Tô indo check, tô indo check seu demônio, vai... Ancestral No bomb Ai 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 ai... Ele sabe Ai... Ele sabe Tem que ser na man, cara Tem que ser na man Entrei agora, pera ai... Filha da puta Ele sabe Não dá, não dá, não dá Não, 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 não Não, 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 não Não, irmão, não é assim Não, mas pera ai que você cai o furto Tem que ser bem na frente do locker Não, é porque... Eu fui pego dentro do locker Tem que ser catch de fora, então Ah, tem que ser catch de fora Tem que ser catch de fora, de cara Não, dentro, dentro Ela passei dentro, né? É que eu... É que eu errei Não funciona, cara Mudaram isso, seu cabeça de cu Ah não É isso, gente Que que é isso? Meu D falou de que falar Tô nem aí, eu vou sair do armário também Tô mal Não, o cara veio de memento Tá atrasadando Vou pegar a banheira É o quê? É o quê? Vou cruzar pro tamanho O que eu falei? Ai 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 Ah, foi isso? Para Ai Não para, filha que eu vou cagar Não Vem na man Vem na man Tudo bem que você entrou aí Nossa, ele entrou bem Ah, pelo menos, mãe Fica aí Para de me comer Pera, quer o quê? Ele tá procurando vocês ainda aqui no meio do mapa Também perdi Ele tá lá de cima Ele veio recarregar no meu armário, meu filho da mãe Pula, pula, pula agora Vou cagar nessa parede, Trister Cara, gente, sobe No, no do buraco No do buraco No do buraco Fala que os dois lados tem buraco Mas no... Esse 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 Eu to subindo, carai Esse mesmo Esse O primeiro Fazei Carma Eita no outro também Carma To chegando ai To chegando ai Sai fora Ai eu dou um Você espera Eu tô sem Eu tô sem Puta Puta Ele sabe agora Ele sabe Ele sabe Não sabe Eu vou no de baixo Vou no de baixo Sai, sai da minha frente Gente ai É logo Eu to andando para o reto pegar a minha vista Errou tudo Ai 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 Ele sabe Ele sabe Nossa, pegou ainda Pegou, é Mentiroso, né? Eu vou entrar lá no de cima Eu vou entrar lá no de cima Calma Agora não, agora não Calma, calma, calma Eu caio, eu caio Tem um Jonathan voando Que? Tem um Jonathan voando Pega a lanterna ai, carai Põe a janela, põe a janela Pega a lanterna Ele é anão, ele é anão Tá tudo vermelho Cai Eu morri Ai Drake, olha o bobalhão rindo Ai velho, eu to só É, eu morri Mano, esse cara ai, mano, mereci Elazinha, cara lá Elazinha Elazinha Elazinha, elazinha Elazinha, elazinha Elazinha, elazinha Dá pra ver nem o bicho do seu pé não Por trás dessa, debaixo dessa bichinha Menino todo azul É É A foto dele Toda ali no marco Amarelo, atrás de um bicho que dá pra ver ele claramente pelo pé É Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Ele parando Ele viu Ele não viu, ele não sabe Meu Deus, ele vai ficar camperando no chão, velho Não é possível Meu Deus Ai mano Esse drop foi maravilhoso Olha o outro, ele voando mesmo Eu to mais com o Drake, velho O Drake tava muito hostil Drake, eu to na armada do bicho Sozinho Ai que ele corrigiu Foda que eu morro Foda que eu morro No corredor No corredor, no corredor Vem, vem Eu to no, eu to no, eu to na, eu to na armada É só, só passar Oh, você ignorou a palha, irmão Caralho, que isso? Demo mortal Pega aqui na minha, vai Vem Oh, oh Bom homem Tá bom, Orca, levou uma moça seu cu Oh, eu vou pegar o celular Hum O detalhe é que ele enfia um micropon na goela pra falar isso Ah, é mal saber que o pai dele me assiste Vixe Salve, Fábio É nóis, querido Urgh Nossa, quanto Steve Bom dia, Steve Bom dia, Steve É uma Huntress, Steve Ah, não é Huntress com a esquinosa É a caçadora, Steve Recomendar a caçadora Meu Deus, por que que a partida que resolve tão rápida? É uma Huntress É, eu tomei uma chadada É o Lobo Mal? Não, é Huntress pobre É o Lobo Mal Não, não é Huntress Eu tomei um armário lá Ah É esse aqui do Lobo Mal Agora É esse aqui da frente Nesse outro aqui Se ele quiser voltar, toando bem no armário Eu tô no gen solo, assim. Nossa, eu vi um tiro caindo. Eu tava brincando. Nossa, pegou! Meu Deus! Que isso! Ai, ai. Esse foco cai de pra foda. Seguei. Ela recarregou, ela vai fazer a mesma coisa que fica a frente dele. Mano, se você agachar não, pega. Não. Ai, eu não... Sério, Arthur? Você não tentou? O jogo é questionável, então... Eu não tento. Mas eu juro que eu não tento. Eu fiquei muito triste agora. Ah, o cara não tentou agachar. Mano, o pior que eu desviei é de umas 6 machadinhas seguidas. Eu não tô muito triste, né? Não. Eu tô 9-9. Lint line. Tá indo aí. Agacha. Ah, agora você agacha, né? Agora eu sei que dá pra agachar. Ele aprendeu o botão. Pra lá. Pra lá. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Solução. Ai. Ai, você pega no olho. Mara. Ela tá... Eu sei não brigando com ela. Ó a moto. Mota. Até que saiu ainda. Nossa, ela tava longe dessa vez. Carrega lá que é o puto. Morri. Morreu. Não morreu. Ai, eu matei. É, rapaz. Ninguém viu. Eu vou pra palet. Eu tô morto. Gente, é assim. Ajudinho aqui era bom. Ajudinho aqui era muito bom. Eu tô na palet e você não tá morto. Eu tô na palet, Drake. 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 Não, Drake. Ah, tá. Porra, Drake. Vai acontecer de novo. Você agacha, viu? Dá pra agachar, ó. Cora, cora, cora. Vem cá, Drake. Duvida. Agora eu dou. Oh. Ai. Para, para. Beleza. Ah, na hora que agachar. Ela esqueceu do botão de agachar. Agacha. Perdão. Eu vou fazer sim. Nossa, mano. Esqueceu do botão de agachar. Tirando. Chegou o outro Zé Ruela. Me ajuda a curar ele, Drake. Como que não chegou, velho? Me ajuda a curar o Senão, Drake. Não, vai dar sim, vai dar sim. Ela vai dar reload. E o Zé Ruela me salvou na frente dela. Uai. Ela nem viu. Eu agachei. Eu tô falando, mano. O poder dela é agachar, mano. O poder dela agachar. Eu agachei e ela não viu mais. Parecendo que... Mano, eu vi só. Dá pra cegar ela, cara. Vai. Agachado mesmo. É verdade. É verdade. Não, eu vi. Não, eu vi. Não, eu vi. Ah, eu não passei. Ela tá aparecendo um helicóptero, velho. Tá mesmo. e aí e aí e aí e aí olá olá e lá e lá e aí e aí obrigado muito cedo o 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 vai 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 entra logo pô já tá ganhando um flash bang ali ai não passou ela vai olhar não vai ai pega ui de pallet eu erro mas de redondo o 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